Se você abrir o Facebook, Instagram ou qualquer outra página na internet, você verá que todo mundo está falando de fazer um detox. Mas o que é isso? E como se faz? No vídeo de hoje vou lhes ensinar como limpar o corpo com o melhor plano de tratamento e os melhores alimentos que você pode consumir para fazer um detox do organismo de maneira eficaz. Um cordial saludo a todos e fala doutor Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de doutorlandivar.com. Nesse canal como médico convencional, trato meus pacientes através da medicina natural, a homeopatia e acupuntura antes de recorrer a drogas farmacêuticas. Portanto, se você é novo no canal, considera se inscrever e pressione o sininho aqui embaixo para receber notificações e ser o primeiro em assistir um novo vídeo. Se precisa de suplementos de qualidade para a sua doença ou uma consulta online, visite doutorlandivar.com. E fica até o final do vídeo onde vou revelar dicas e links a vídeos relacionados com este tema. Seu corpo tem seu próprio sistema natural de desintoxicar, com todos os órgãos trabalhando juntos para manter uma boa saúde. Seus intestinos, por exemplo, extraem nutrientes dos alimentos para excretar produtos residuais diariamente. Sua pele expelha o lixo através do suor. Seu fígado remove as toxinas do sangue e recicla certos compostos orgânicos necessários para a vida. Os rins filtram centenas de litros de sangue por dia para produzir urina, um líquido concentrado cheio de resíduos indesejáveis. De maneira que, se você nunca fez um detox, você é um ótimo candidato para fazer um. Todos os nossos órgãos precisam de um empurrão para remover o material residual que de outro jeito é impossível excretar. Então no vídeo de hoje vou lhes ensinar como limpar o corpo com o melhor plano de tratamento e os melhores alimentos que você pode consumir para fazer um detox do organismo de maneira eficaz. Quando falamos de uma melhor dieta detox, existem muitos ingredientes que definem um bom plano de tratamento. A coisa mais importante é que o plano de desintoxicação deve fornecer todos os nutrientes importantes que o corpo precisa e ao mesmo tempo remover todos os produtos químicos, comida lixo e ingredientes que estão causando problema. Então parte 1. Regras básicas. Número 1. Remover o açúcar em excesso. As bebidas açucaradas, especialmente refrigerantes, etc., criam um ambiente ácido que não ajuda com a desintoxicação do corpo. Veja, nossos órgãos têm uma melhor chance de desintoxicar em um ambiente alcalino porque ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que se encarga de ativar a digestão de maneira efetiva para filtrar o lixo através do colo e fígado, etc. Número 2. Fique hidratado. Beber muita água é extremamente importante. Ter água suficiente no organismo tornará mais fácil o trabalho dos rins que precisam filtrar o sangue. Vamos pensar nisso por um minuto. Quando você lava a louça em casa, é mais fácil usar pequenas quantidades de água ou grandes quantidades? A resposta é óbvia. Então quanto mais água você beba, mais fácil é para seus rins filtrar o lixo e que além do mais, beber muita água também evita a formação de pedras nos rins. Número 3. Evite os alimentos processados. Esse detalhe é muito importante porque você pode fazer os melhores planos de tratamento de desintoxicação no mundo e sabe de uma coisa? É totalmente inútil se você não corta todos os alimentos processados e refinados. Esses são os fast foods, as frituras, bolachas, os lanches pré-embalados, etc. Todos esses vão se acumulando no corpo e não permitem fazer um bom detox. Número 4. Durma o suficiente. O sono é um componente extremamente importante em um bom plano detox. E as pessoas não percebem que o estágio mais crucial de desintoxicação do fígado é feito enquanto dormimos. Veja, quando você dorme, a glândula pineal produz um hormônio chamado melatonina, que é um forte componente antioxidante produzido pelo nosso organismo que ajuda a desintoxicar. Esse hormônio marca a hora de quando nossos órgãos têm que descansar ou desintoxicar o corpo. Então, se você não está dormindo o suficiente ou está estressado demais, não poderá fazer um bom plano detox. Sugiro que tome melatonina sublingual para compensar a falta de descanso. Vai ajudar muito. Você não tem ideia quanto isso é importante. Crucial. Número 5. Minimize o estresse. Nosso sistema nervoso autônomo que controla o nosso processo de desintoxicação é dividido em dois ramos. O simpático e o nosso sistema nervoso parasimpático. O estresse não deixa que o nosso sistema nervoso parasimpático ative o processo de desintoxicação realizados pelo fígado, rins, intestinos, etc. O estresse ativa a resposta de luta e fuga no corpo e não permite que os nossos órgãos façam seu trabalho. Especialmente aqueles órgãos ligados à desintoxicação diária, como a digestão, urinar, dormir, etc. Então, sugiro minimizar seus níveis de estresse o quanto possível. E incorporar técnicas de relaxamento naturais na sua rotina diária, como a meditação, oração, exercício, leitura, etc. E até o uso dos óleos essenciais. Todos estes ajudarão muito. Parte 2. Dieta Detox. Número 1. Aipo. O Aipo tem um efeito calmante no sistema nervoso e também é um excelente purificador do sangue e eliminador de toxinas do corpo. As pesquisas sugerem que o Aipo melhora a saúde do fígado e pode aumentar as capacidades de desintoxicar o organismo quando se usa por um período prolongado. O Aipo serve dois propósitos importantes. Dar apoio ao nosso sistema nervoso e ajudar a desintoxicar o organismo. O que eu sempre sugiro fazer é beber suco de Aipo com um pouco de gengibre todos os dias. Uma combinação eficaz que faz maravilhas. Número 2. Beterraba. Há muitos motivos pelos quais você deve considerar adicionar beterraba à sua dieta. Este vegetal contém uma grande variedade de vitaminas, minerais e micronutrientes que podem aumentar a desintoxicação do organismo, mas além disso, ajudam a reduzir a pressão arterial se consumir diariamente. Um estudo em animais descobriu que beber suco de beterraba regularmente ajuda a aumentar os níveis de algumas enzimas-chave envolvidas na desintoxicação hepática. E um outro estudo, mais impressionante ainda, publicado no Journal of Agriculture and Food Chemistry nos Estados Unidos, mostrou que o suco de beterraba diminui a peroxidação lipídica em 38%, um marcador usado para medir o dano celular no fígado. Sugiro que você considere tomar uma porção de suco de beterraba diariamente para fazer ou melhorar o detox de maneira permanente. Número 3, toronja. A toronja é uma fruta muito útil para fazer um detox. De acordo com um estudo realizado em 2005 em Israel, o suco puro de toronja encontrou-se muito eficaz no aumento dos níveis de algumas enzimas hepáticas que trabalham na desintoxicação do organismo. Eu sugiro incluir uma ou duas porções de suco de toronja diariamente para manter seu fígado saudável e apoiar as suas habilidades naturais de desintoxicar. Número 4, mirtílios. Dois componentes importantes de um bom plano detox estão presentes no mirtílio. A fibra e os antioxidantes. Os mirtílios são uma fonte incrível de ambos, porque a fibra, por exemplo, move-se lentamente através do trato gastrointestinal e ajuda a formar o volume das fezes para apoiar a regularidade do banheiro e ajudar a acertar aqueles resíduos de maneira eficiente. E os antioxidantes, por outro lado, protegem o fígado contra o estresse oxidativo e ao mesmo tempo preservam o sistema imunológico que ajuda no corpo todo. Então, sugiro adicionar mirtílios, morangos, etc. Todos esses têm um alto teor de água que pode promover a hidratação, bem como uma boa eliminação de área adequada. Parte 3, mudanças no estilo de vida. Número 1, movimentos intestinais regulares. Se não está tendo pelo menos um movimento intestinal por dia, você é um ótimo candidato para fazer uma limpeza do colo. Nosso corpo precisa excretar matéria fecal diariamente para se limpar de maneira eficiente. E se você não pode fazer isso sem ajuda, tente adicionar verduras e remover o trigo também da sua dieta. Os vegetais verdes folhosos contêm quantidades elevadas de magnésio, potássio e compostos orgânicos que aceleram o peristaltismo intestinal para garantir assim a visita ao banheiro diário. Os vegetais de folhas verdes também contêm fibra que adicionam também volume às suas fezes e facilitam a digestão. Número 2, exercício. Acredite ou não, é impossível desfrutar de uma boa saúde sem exercício regular. O exercício ajuda os nossos órgãos a fazer um detox simplesmente porque os faz funcionar. Movimentar o corpo ajuda a que o sangue circule e a linfa também e quanto mais eles circulam, mais o fígado, rins e os gânglios linfáticos podem fazer um bom trabalho de limpeza e purificação do sangue e linfa. O melhor exercício é aquele exercício aeróbico de baixa intensidade que faz o coração bombear e os pulmões respirar com profundidade. Então, por exemplo, correr, caminhar, ciclismo, dançar, a natação também são todos bons exercícios para ajudar com o detox. E ajuda o canal dando like neste vídeo e compartilhando com seus amigos e familiares para estar sabendo do tema. Se tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo que eu responderei com gosto. E se precisa de suplementos de qualidade para a sua doença visite www.doutorlandivar.com E aqui eu deixo outros vídeos relacionados com o tema você encontrará informação valiosa que pode ajudar a prevenir uma doença grave no futuro. Obrigado por assistir, gente, e até mais!